Bom dia! O meu nome é João Lopes dos Santos, alguns de vocês conhecem-me. Eu sou professor na Universidade do Porto e hoje tenho um prazer grande, não só de ver aqui tanta gente, mas de vos apresentar o palestrante desta sessão, que depois está à seguida de um debate. O Dr. Arlindo Oliveira é professor do Instituto Superior Técnico de Engenharia de Eletrotecnia e Computação. É uma pessoa que se formou cá em Lisboa, no técnico, fez o doutoramento na Universidade da Califórnia em Berkeley e tem-se dedicado, sobretudo, à parte de computação, algoritmos, machine learning, sistemas inteligentes. Mas é também uma pessoa com uma intervenção muito forte no domínio público. Ele, para além de muitas aparições nos mídias, que decorrem também do facto de ele ser o presidente do Instituto Superior Técnico neste momento, ele tem uma coluna mensal no público, no qual discute com frequência aspectos relacionados com a importância da ciência e tecnologia para enfrentar os desafios que nós hoje em dia temos do ponto de vista civilizacional. Não é um catastrofista, tanto quanto eu consegui ver ou ler algumas das suas crónicas, mas, no entanto, tem ideias muito claras acerca do que é que é preciso fazer para que nós possamos ultrapassar alguns dos problemas que enfrentamos hoje. Portanto, acho que vai ser uma palestra muito interessante e depois vamos ter oportunidade para debater algumas das propostas que nos vão ser feitas. O professor Lindo Oliveira, tem a palavra. Bem, muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Não sei se é possível para funcionar o microfone de lapela, mas eu posso falar daqui também. Muito bem. Então, bom dia a todos. Portanto, o desafio que me fizeram foi falar um bocadinho com vocês sobre a importância da ciência e tecnologia no futuro, no futuro da humanidade. E é isso que vou tentar fazer. Depois, tento ligar um bocadinho a uma área que é mais próxima dos meus interesses, da área em que trabalhei, da inteligência artificial e da aprendizagem automática, mas tenho também, digamos, aqui uma visão um bocadinho mais geral. Eu pus os slides em inglês. Peço desculpas, isto foi montado assim um bocadinho a correr. A minha agenda não me permitiu preparar isto com o tempo que devia. Espero que não se importe, mas eu vou falar em português, apesar dos slides estarem em inglês. Portanto, o primeiro comentário que eu gostava de fazer, tão óbvio bem, mesmo lá atrás, o primeiro comentário que eu gostava de fazer era que não devemos deixar-nos influenciar demasiado pelas previsões catastrofistas que... Previsões ou visões catastrofistas que são muito comuns. E é verdade, embora tenhamos muitas razões para a preocupação, penso que temos boas razões para ser otimistas. Depois já faço aí uma referência à frente, porque é que acho isto. Mas o David Deutsch, basicamente, diz que há problemas, sempre houve problemas, nós sempre fomos capazes de resolver e temos razão para ser otimistas quanto ao futuro. Portanto, em primeiro lugar, só uma rápida visão da evolução recente, recente aqui é, últimos dois séculos, digamos, de alguns indicadores. Só que dá um jeitinho para ver isto. Portanto, o que está ali, quase todos estes indicadores foram tirados do Our World in Data, um sítio muito interessante que tem muitos dados objetivos sobre isto. O que vocês estão a ver ali, penso que vem, é a esperança média de vida em diversos países, e, aliás, em diversas regiões do mundo, nos últimos, enfim, desde mil, nos últimos três séculos. E, portanto, o que vem ali é que, basicamente, a esperança média de vida estava fixada em praticamente todas as regiões do mundo, mais ou menos desenvolvidas ali à volta dos 30 anos, um bocadinho abaixo dos 30 anos, sempre esteve ali à volta dos 30 anos, desde que é possível haver registros, e depois começou subitamente a crescer, mais ou menos ali, no meados do século XIX, e depois continuou a crescer, e continua a crescer ainda hoje. Portanto, a esperança média de vida em Portugal, neste momento, é de 82 anos, era de 29 anos, até, basicamente, até mais ou menos 1900, o que significa-se pensar, em pá, que nesta sala, a esmagadora maioria das pessoas já não estaria, já estaria bem à direita, pá, na curva, é uma curva, é uma normal, não é? Mais ou menos, mas, portanto, só para pensar, isto é uma ideia que nem todas as pessoas têm. Portanto, basicamente, já estávamos todos a fazer tijolo, para se fosse há 200 anos atrás, não todos, felizmente, ainda havia aqui umas, isto é uma sala grande, umas centenas de pessoas que não estariam, mas, realmente, esta, ainda mais impressionante, embora eu não tenha aqui os dados só para Portugal, mas é a fração de crianças que morriam antes de atingir 5 anos de idade, acho que é esse o dado que está ali, essa fração, que, historicamente, andava não muito longe da metade, perto de cerca de uma em cada duas crianças morriam, que, neste momento, no mundo, é um valor abaixo dos 5%, e, em Portugal, é quase residual. Em Portugal, a redução na mortalidade infantil, nos últimos 100 anos, foi de 30, foi um fator de 30. Pensem no impacto que isto tem nas famílias, pensem no impacto que isto tem nas crianças, pensem no impacto que é numa família onde quase um em cada dois filhos morria, há não muito tempo atrás. No tempo dos nossos bisavós, era isso que acontecia. Estas são curvas, também, de child mortality, que vêm em diversos, portanto, basicamente, a tendência é óbvia, os dados, obviamente, têm algum ruído quando é há mais tempo, são dados mais incompletos, mas a tendência geral de crescimento, e de um crescimento brutal, porcentagens de um órgão de 40%, 30%, 50%, para taxas que, em alguns países avançados, tal como Portugal, são praticamente residuais. Quando tivemos uma discussão sobre o aumento da taxa de mortalidade infantil, ainda aqui, apenas há uns meses, foi um aumento percentualmente significativo, sob uma porcentagem extremamente baixa, uma porcentagem que é basicamente residual, e que, basicamente, é onde não chega à ciência e tecnologia, que são alguns casos que são inevitáveis. Mas, portanto, temos de ter atenção que, mesmo essas más notícias, são, realmente, um aumento sobre um valor muito, muito baixo, um valor muito residual. Outros indicadores contam uma história semelhante. Por exemplo, este aqui é o produto, é o rendimento por pessoa na Inglaterra, já mostro o português, o rendimento por pessoa na Inglaterra, onde há registros mais antigos, onde é possível reproduzir registros mais antigos, desde, mais ou menos, 1.200. E, basicamente, o que se vê aqui é um aumento de cerca de um fator de 30, a partir de, mais ou menos, quando começou a Revolução Industrial. Ok? Há 200 e poucos anos. Isto é valores constantes, ou seja, portanto, é descontado o efeito de inflação. Portanto, um habitante do Reino Unido, hoje, tem 30 vezes mais rendimento disponível do que tinha há 200 anos atrás. Isto, realmente, não conta a história toda, porque há coisas que, há 200 anos atrás, nem mesmo o rei de Inglaterra poderia comprar. Não poderia comprar uma televisão, não poderia comprar um automóvel, e, seguramente, não poderia fazer uma viagem de avião aos Estados Unidos. Este fator de 30, digamos, é apenas nas coisas que podem ser compradas, porque havia coisas que não podiam ser compradas. E, portanto, pensem que, de facto, e já agora os valores para Portugal, isto são valores para vários países, portanto, vê-se, basicamente, a mesma rapidíssima curva crescente, e o valor para Portugal é este. Em Portugal, também, mais ou menos, desde a mesma altura, estamos a falar de um aumento de um fator de 20. Portanto, o cidadão médio português tem, neste momento, 20 vezes mais rendimento do que tinha, basicamente, no princípio do século. Teve muito tempo, realmente, estável, até, basicamente, ali, ao princípio do século XX, fins do século XIX. Portanto, isto não são só números numa folha de cálculo. Isto é o rendimento real. Portanto, pensem o que seria a vossa vida se recebessem um vigésimo do que recebem agora. E, portanto, acho que isto é extremamente importante para pôr... Eu não estou aqui a ser... Não estou a apresentar argumentos falaciosos e, muito menos, a discutir a questão do valor dos salários dos professores. É uma questão global para todo o país. Há 130 anos atrás, o cidadão médio português tinha um vigésimo do rendimento disponível que tem agora. E, portanto, passava fome. Seguramente, não viajava de férias para o estrangeiro, não tinha um automóvel, não via, não é, também, mas... Não tinha televisão, mas mesmo as necessidades mais básicas tinham de ser supridas com um vigésimo do rendimento disponível. Nós temos alguma tendência a esquecer estes indicadores, basicamente porque a nossa memória é curta. Primeiro, não vivemos tanto tempo, mas a nossa memória é curta. Muitos de nós vivemos há 20 ou 30 anos atrás, quando o rendimento era uma fração, embora uma fração maior do rendimento atual, mas eu tenho tentado passar esta mensagem, que, de facto, a melhoria global das condições de vida no planeta, e em Portugal, e na Europa, e em praticamente todos os países, tem sido um fator esmagador. Mesmo outros fatores que parecem igualmente maus, como, por exemplo, o número de... de guerras no planeta, têm vindo sistematicamente a melhorar com os anos. Por estranho que pareça, o planeta tinha muito mais guerras e muito mais casualidades devidas a guerras há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, há 50 anos atrás, 50 já não. Portanto, tem havido... Isto que está aqui é a percentagem do número de anos neste período em que as grandes potências tiveram em guerra entre si. E o que vemos aqui, embora reconhecidamente uma curva menos dramática e menos clara do que eles que vimos anteriormente, é basicamente uma redução significativa da fração de tempo que as grandes potências tiveram em guerra entre si. Portanto, mesmo uma coisa tão... que neste momento parece tão grave, como a guerra na Síria, a guerra em outros países, neste momento, o que nós observamos é um período de relativa paz como nunca existiu na história recente da humanidade. E, finalmente, para não vos maçar, um gráfico de um tópico mais próximo da vossa área de atividade, a fração de pessoas no planeta que sabem ler e escrever. Novamente, vê-se uma curva, uma rápida descida. Ainda temos, lamentavelmente, talvez um sexto das pessoas no planeta que não sabem ler e escrever, mas aqui também a evolução é impossível de ignorar. E, portanto, a mensagem desta primeira parte é que o planeta está, globalmente, e Portugal também, está vastamente melhor agora do que sempre esteve. Eu sei que vocês... É, espera aí, isto não pode ser verdade. Já lá vou, está bem? Mas, portanto, destes gráficos, o planeta nunca... E, acho que tenho aqui... Esta é uma frase do Barack Obama em 2016, enfim, quando os Estados Unidos tinham um presidente como devia ser, não é? Que é, se tivessem de escolher um momento na história para nascer, sem saber aonde e aonde é que nasceriam, ok? Eu escolheria, sem qualquer sombra de dúvida, o momento em que viver. Ok? Portanto, eu acho que esta mensagem, penso que conseguem ler, esta mensagem do Barack Obama em 2016, sumariza um pouco o que eu queria dizer, que, estranhamente, vivemos no melhor dos mundos possíveis, no sentido em que escolhemos ao longo do tempo, não é? Podíamos ter um mundo muito melhor, mas se tivéssemos só a possibilidade de escolher ao longo do tempo, vivemos no melhor do mundo possível. E porquê é que isto aconteceu? Porque é que isto aconteceu, basicamente, e já agora reparem que esta enorme evolução aconteceu basicamente nos últimos 200, 250 anos. Aconteceu basicamente com o iluminismo, com a revolução científica do iluminismo, com a revolução da visão do iluminismo e com as sucessivas revoluções industriais. Já agora, isto foi extremamente rápido. E aqui gostava de vos dar só uma ideia de quão rápido isto é na história do planeta, na história da Terra. Se nós comprimirmos a história do planeta, 4.600, os bilhões aqui são bilhões americanos, ok? Então, são mil milhões de anos. Se nós comprimirmos a vida do planeta para 24 horas, portanto, se os 4,6, eu vou dizer em português, 4,6 mil milhões de anos do planeta forem comprimidos em 24 horas, ok? As primeiras formas de vida apareceram, imagina, começa à meia-noite, as primeiras formas de vida não sabemos bem, apareceram alguns entre a 1 da manhã e as 4 da manhã, a explosão do câmbio e quando apareceram a maior parte das formas de vida complexas, há cerca de 540 milhões de anos, neste relógio comprimido foi cerca das 9 da noite, ok? Portanto, passaram 12 horas mais 9 antes da grande jornada. Portanto, a vida é relativamente recente no planeta Terra. Os dinossauros extinguiram-se há 20 minutos, ok? Portanto, praticamente há muito pouco tempo. O Homo Sapiens... Está errado ali. O Homo Sapiens apareceu, deixa-me corrigir, o Homo Sapiens apareceu há 4 segundos, ok? Portanto, toda a história da humanidade apareceu há 4 segundos. A história registada apareceu há 1 décimo de segundo, há cerca de 5 mil anos, ok? E a revolução industrial, para aquilo que a gente já se perde, mas apareceu basicamente há 4 milésimos de segundo. Portanto, nos últimos 4 milésimos de segundo da história da Terra, nós vimos esta revolução brutal, Claro que eu estava aqui a referir à questão da humanidade, que é o que nos interessa, não é? Talvez o resto das espécies não estejam tão impressionadas com os avanços dos últimos 4 milésimos de segundo, mas para nós, não é? Temos aqui essa vantagem, para nós, de facto, esta é uma revolução brutal, uma explosão, ok? E o que é que se viu esta explosão? Bom, esta explosão, eu aqui, peço emprestado ao Stephen Pinker o título do livro dele, esta explosão deve-se basicamente à alteração da visão que a humanidade tem do mundo, ok? Deve-se ao facto de passar a valorizar a razão racional, as abordagens racionais sobre a fé, os dogmas, revelações divinas, a autoridade dos textos históricos, etc. Ok? Passou a valorizar a ciência, a ideia de que devemos e podemos perceber o mundo natural e a tecnologia, que é a aplicação da ciência ao desenvolvimento e devemos usar o nosso conhecimento do mundo natural e a nossa capacidade para o manipular através da tecnologia para melhorar o estado da humanidade. Foi isso, basicamente, e nada mais que levou que a esperança por vivamos agora quase 3 vezes mais do que vivíamos há 200 anos atrás, ok? É isso que faz com que neste momento sejamos dezenas de vezes mais ricos do que há uns anos atrás, há umas centenas de anos atrás. Mas também veio acompanhada, além desta abordagem de valorizar a razão e a ciência e a tecnologia, também valoriza os valores humanistas. Pensar que o que é importante são as pessoas, ok? O que é importante não são os direitos divinos ou as revelações divinas ou os direitos das famílias reais ou até o conceito de um país, de uma nação. Passou-se a valorizar. É verdade que não deixámos de valorizar algumas destas coisas, mas os grandes avanços são por causa da valorização que foi feita dos valores humanistas, colocando o homem e a pessoa no centro do mundo, substituindo uma série de outras coisas que progressivamente e gradualmente têm a vida a cair. E, finalmente, acreditando num conceito que é extremamente novo. Se vocês falassem com uma pessoa há 500 anos atrás ou há 400 anos atrás, a pessoa dizia que o futuro ia ser mais ou menos como o passado. As pessoas não viviam tempo suficiente para haver nenhuma evolução significativa na sua vida. As pessoas nasciam, viviam e morriam mais ou menos nas mesmas condições. Há alguns, alguém, uma pessoa, provavelmente muito mais que uma, descobriu o fogo e, quando descobriu o fogo, obviamente, houve ali uma vantagem significativa, deixaram de ter de comer carne crua ou muito mal passada para passar a comer carne mais bem passada. Aliás, um fenómeno que se acha que contribuiu bastante para o aumento da inteligência. Mas essas descobertas eram raríssimas. Eram coisas que ocorriam de gerações em gerações. Uma geração inteira nascia, crescia e morria sem ver nenhuma alteração. A ideia de progresso, a ideia de progresso social é uma ideia nova. É uma ideia que apareceu com o iluminismo, é uma ideia que apareceu com a revolução industrial. Os nossos descendentes de há dez gerações atrás, pouco mais, não tinham este conceito de progresso. E foi esse conceito de progresso que eu vos mostrei aqui alguns gráficos. E esta ideia de que a humanidade pode progredir. Não sabemos tudo hoje, mas amanhã vamos saber mais, vamos corrigir os erros que fizemos hoje, vamos cometer outros, vamos também corrigi-los, mas esta ideia geral de que podemos progredir, que a sociedade pode e deve progredir e que essa ideia de progresso exista. E essa ideia continua felizmente a existir. Essa ideia de que o progresso é possível, de que o progresso existe, é uma ideia que felizmente continua a existir, felizmente é a minha opinião, e penso que poucos de vocês acreditarão que o mundo daqui a 50 anos ou a 100 anos vai ser parecido com o que é hoje. Eu não sei se daqui a 50 anos as pessoas ainda vão andar todas agarradas a um telemóvelzinho assim, a passar as passadeiras, a olhar para o telemóvel, etc. Estou convencido que não. Se perguntarem o que é, depois podem perguntar, eu tenho uma teoria, mas enfim, mas o que é essencial é que daqui a 50 anos o mundo não vai ser igual. Mesmo que andem com os mesmos telemóveis, o que estão a ver nos telemóveis vai ser uma coisa diferente. E isto é bom, podemos estar preocupados, se calhar isto está a ir para o esgoto abaixo, mas isto em princípio é bom. Temos de garantir que fazemos as coisas certas para isso. Porquê? Bom, porque apesar de tudo isto que eu vos disse, uma mensagem otimista, se calhar foi a primeira mensagem otimista do dia, do que eu vi aqui do painel anterior, apesar desta mensagem otimista, temos razões para estar preocupados, não é? Temos razões para estar preocupados. temos a ameaça do aquecimento global, que não é a única, e já falo qualquer coisa sobre isso, mas temos ameaças ambientais significativas, portanto, estamos a gastar recursos muito mais rapidamente do que é possível repô-los, e estamos a gastar e a poluir e a fazer uma série de coisas que não devíamos fazer. existe à medida que a população não só cresce, embora o crescimento da população está basicamente controlado nesta altura à população do planeta, mas estão cada vez a usar mais recursos, países grandes como a China, a Índia, provavelmente toda a Ásia está neste momento a crescer em termos de redução de recursos de uma maneira brutal. O famoso excesso de população, que de repente se transformou, para dizer a verdade, num déficit de população. Em Portugal, a ameaça demográfica é muito mais grave do que qualquer ideia de excesso de população, e penso que vocês têm a ideia que os próximos 20, 30 anos vão ser um inverno demográfico em Portugal de uma magnitude sem precedentes. Portanto, cerca do ano 2000 nasciam, há 18 anos atrás, portanto, mais ou menos, nasciam cerca de 120 mil bebés em Portugal. Neste momento nasciam cerca de 85 mil e já atingiu perto dos 80 mil, portanto, um terço menos de bebés. E isto evoluiu de um número que no passado, há umas décadas atrás, era 230 mil. Portanto, não só a população portuguesa vai reduzir, o que até pode ser bom, temos mais espaço na praia, mas vai envelhecer, vai envelhecer muito, porque, obviamente, há menos jovens. E isto é uma ameaça séria, uma ameaça séria à nossa sociedade, é seguramente uma ameaça séria ao sistema de ensino, tanto básico e secundário como ao ensino superior. E depois, temos preocupações induzidas para a tecnologia, não é? Quer dizer, toda esta coisa das bolhas, ou seja, da ideia que através das redes sociais e da personalização das notícias, cada um de nós, uns mais, outros menos, vivem numa bolha em que só ouvem uma espécie de uma caixa de ressonância onde ouvem principalmente as coisas em que acreditam e deixamos de estar expostos a visões diversas e variadas e com isto limitamos o diálogo e colocamos mesmo em risco a democracia à medida que pessoas e grupos de pessoas com visões diferentes deixam de se conseguir ouvir uns aos outros e passam basicamente a ouvir apenas ideias semelhantes às pessoas. E portanto, este slide parece que afinal, o meu otimismo não tem assim tanta razão de ser. Bom, agora aqui vem a parte da minha resposta também sou presidente do TEC portanto, qual é a resposta? É melhor ciência e tecnologia está-se mesmo a ver. Portanto, não é chorarmos nem ficarmos preocupados é melhor chorarmos. E eu dou aqui só um exemplo só para terem uma ideia do que é que eu quero dizer. Global warming. Já agora, global warming é um problema cuja intensidade é relativamente recente. Quer dizer, há 20, 30 anos atrás havia algumas notas sobre isso mas não é uma preocupação é uma preocupação. Já agora, alguém sabe qual era o maior problema ambiental do fim do século XIX o problema que preocupava as pessoas no fim do século XIX nomeadamente em 1900 1895 A produção de? A produção de? Foi a grande crise de estrumo de 1994. Portanto, na altura a preocupação ambiental era os cavalos eram a forma de transporte nas grandes cidades. Nova Iorque tinha 100 mil cavalos Londres tinha 50 mil cavalos e não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar a Sevilha tem cavalos e outras cidades só um cavalo já faz assim um estrago imagina 100 mil cavalos havia uma profissão que era limpar a rua para as senhoras poderem atravessar para o outro lado sem meter os sapatos de salto alto no estrumo foi uma das primeiras profissões a desaparecer com o avanço não foi das primeiras mas foi uma das profissões que mais rapidamente desapareceu com o avanço do motor de combustão interna houve até uma conferência que em Nova Iorque era para durar 10 dias para endereçar o problema do estrumo a perspectiva era que Londres e Nova Iorque tivessem cobertas em 3 metros de estrumo apenas em poucas décadas em duas décadas portanto se quiserem façam uma comparação com o aquecimento global não aconteceu basicamente que os cavalos desapareceram por causa do grão mas houve vários casos destes estas preocupações vão e vêm com isto não estou a dizer que a seriedade do problema do aquecimento global é igual à seriedade do problema do estrumo nas grandes cidades no fim do século XIX não é por várias razões uma porque o aquecimento global é um problema global por definição e outra porque apesar de tudo nós sabemos agora um bocadinho melhor do que se sabia em 1995 e agora se fosse preciso conseguimos tirar o estrumo das cidades portanto estamos um bocadinho mais avançados mas voltando aqui ao aquecimento global o acordo de Paris prevê que em 2030 devíamos reduzir a produção de gases de efeito de estufa para 40 mil milhões de toneladas parece muito por cima o dióxido de carbono é tão levezinho mas a verdade é que se dividirmos por cada pessoa no planeta dá 4,5 toneladas por cada habitante do planeta ainda parece muito 4,5 toneladas de dióxido de carbono é muito dióxido de carbono lamentavelmente nós gastamos isto para nas calmas só para terem uma ideia só usar um carro a utilização normal de um carro por uma pessoa durante um ano gasta cerca de 3 toneladas uma tonelada se for elétrica uma viagem daqui para os Estados Unidos daqui para o Brasil gasta outras 3 toneladas aliás é capaz de gastar mais porque tem um impacto maior porque é a liberdade na alta atmosfera mas isto é um detalhe portanto só uma a comida que consumimos também gasta à volta 2,5 toneladas menos fomos vegetarianos mas portanto isto só para dizer ainda estão aqui muitas coisas que não estão ainda não falei no aquecimento das casas não falei na produção de bens e serviços não falei na construção das casas tem um enorme impacto o cimento liberta muito portanto ou seja o nosso estilo de vida é completamente insustentável se pensarmos em cumprir os acordos de Paris e o acordo de Paris nem sequer é muito ambicioso porque o acordo de Paris ou melhor é muito ambicioso por um lado que é muito difícil de atingir mas por outro lado se for atingido não elimina o efeito de estufa continuamos a debitar muito mais de óxido de carbono para a atmosfera e outros gases do que devíamos debitar até porque o valor líquido que devíamos debitar para a atmosfera era zero zero é que garantia mais ou menos o equilíbrio as 40 bilhões de toneladas é ali uma ambição pequenina para 2030 para depois ver se em 2050 conseguimos inverter a coisa portanto qual é a solução para isto que a solução há deixamos de andar de avião deixamos de andar de carro deixamos de comer acho que é mais difícil mas enfim tenhamos menos também fazia bem por outras razões e deixávamos de construir casas com cimento etc não é viável as alterações comportamentais que aliás são importantes as alterações comportamentais que teríamos de fazer para alterar radicalmente esta situação não são simplesmente viáveis porque nós não queremos deixar de ir ao Brasil passar férias ou ir a Bruxelas a reuniões por causa desta última parte que poderíamos deixar mas enfim mas não queremos deixar de viver mais ou menos como vivemos estamos dispostos a fazer umas coisas comer um bocadinho mais de alface ou talvez ir de trotinete em vez de carro mas a essência do nosso estilo de vida é difícil de alterar porque não estamos dispostos a sacrificar isso tudo solução tecnologia nós temos de desenvolver as tecnologias que basicamente permitem gerar a energia que precisamos ponto um não é e há formas de gerar a energia eficaz nós globalmente a humanidade parece ter tomado a decisão de esquecer a energia nuclear o que é pena porque era a melhor alternativa apesar de e aqueles que viram Chernobyl viram que tem de facto consequências dramáticas quando as coisas correm mal mas comparadas com as consequências dramáticas à escala mundial do uso das energias não nucleares a energia nuclear é de longe a energia mais livre mas tomamos a decisão globalmente pronto está mais ou menos tomada há alguns países que mantêm como sabem a França depende fortemente da energia nuclear o que significa que os carros elétricos em França não poluem ao contrário dos carros elétricos em Portugal que poluem talvez mais do que um carro a diesel porque a energia é gerada de fontes que são mais poluidoras do que as de um carro a diesel eu sei que alguns estão a abanar a cabeça depende um bocadinho como é que se fazem as contas mas o verdade é que as energias a menos que passamos tudo em energias renováveis os carros elétricos e toda a utilização de energia elétrica tem um impacto ambiental grande mas realmente há energias alternativas a energia do futuro é provavelmente a fusão nuclear como sabem e temos pessoas a trabalhar ativamente nisso há pequena dificuldade para que estima-se que seja cerca de 30 anos no futuro e há 30 anos atrás também se estimava que chegaram mais ou menos 30 anos no futuro aquilo está a ser um bocadinho mais difícil do que tínhamos pensado mas enfim vamos admitir que há alguns para 2050 vamos conseguir ter energia nuclear que é nuclear de fusão que é limpa é eficiente mais ou menos praticamente indesgotável mas até lá temos de ter alternativas e há uma série de alternativas como sabem eólica solar etc temos de seguramente desenvolver fortemente carbon capture and storage portanto a ideia de que temos de deixar de emitir dióxido de carbono para a atmosfera e pelo contrário captural já há tecnologias para isto basta haver decisões políticas basta haver decisões políticas que coloquem custos nas emissões de carbono e podemos usar a mais antiga e mais eficaz tecnologia para remover carbono da atmosfera que são as árvores tem 600 milhões de anos mais ou menos é uma tecnologia muito antiga e realmente é a única que consegue remover carbono da atmosfera às taxas normais que o carbono existe na atmosfera portanto nós não temos nenhuma tecnologia que seja economicamente viável que permita retirar dióxido de carbono da atmosfera exceto as árvores há outras soluções há soluções biotecnológicas podemos desenvolver novas células novos organismos que retirem dióxido de carbono provavelmente é uma solução bom mas a minha mensagem aqui era a minha mensagem aqui era a solução só pôs um problema mas se eu fizesse os outros a solução ia ser a mesma precisamos de mais e melhor tecnologia precisamos das decisões políticas que nos permitam desenvolver esta tecnologia e precisamos de atacar os problemas com esta tecnologia a ideia a meu ver simplista que simplesmente através de alterações comportamentais conseguimos evitar os enormes problemas ambientais que nos enfrentam a meu ver é irrealista não estou a dizer que as alterações comportamentais não são importantes são porque tudo que resultar de alterações comportamentais é menos que a gente tente combater mas não são suficientes vocês dirão ah essa história de dividir as toneladas do Acordo de Paris para as pessoas no mundo inteiro não está certo porque os indianos viajam pouco e só comem vegetais e os chineses também é verdade mas também nós não podemos basicamente usar a nossa parte usar a parte deles até porque a China a Índia e mesmo a África estão-se a desenvolver rapidamente portanto este argumento rapidamente vai cair por terra o que é que façamos aqui não podemos novamente usar a cota dos países menos desenvolvidos até porque também queremos que eles se desenvolvem bom eu agora vou aqui acelerar um bocadinho isso demorou mais tempo do que eu pensava portanto tecnologias do futuro bom há muitas tecnologias do futuro eu respondi aqui algumas eu tenho defendido que as tecnologias do futuro se partem três grandes blocos se uma organização como outra qualquer os bits os genes e os átomos os bits é a maneira de falar das tecnologias de informação e comunicação da informática da internet of things da inteligência artificial das comunicações móveis da mobilidade o genes é uma maneira de falar da biotecnologia e da maneira como percebendo cada vez melhor os sistemas biológicos podemos não só continuar a melhorar a medicina mas mesmo projetar novos organismos quase de raiz eventualmente organismos que sejam tão eficazes como as árvores a retirar dióxido de carbono da atmosfera e transformá-los em gasóleo ou em gasolina curar doenças que agora são incuráveis melhorar a qualidade de vida dos idosos um problema sério não basta viver muito é preciso viver com qualidade de vida portanto a biotecnologia é uma área com enorme potencial e a terceira são os átomos os átomos é uma coisa um bocado conhecida já tem muitos anos mas o Feynman disse num discurso num seminário famoso disse que há uma coisa onde there's lots of room there's lots of room at the bottom o que eu queria dizer é que entre os objetos macroscópicos que nós manipulamos e usamos e a dimensão do átomo há muitas ordens de grandeza e a manipulação do material à escala atómica levanta possibilidades imensas e de facto com as nanotecnologias com a engenharia dos materiais com o desenvolvimento de ciência dos materiais nós conseguimos fazer conseguiremos já conseguimos e conseguiremos fazer sistemas que são mais eficazes a gerar energia a evitar a poluição ambiental enfim uma série de problemas que temos ou até aquele problema isso é um desenvolvimento relativamente recente ou até fazer garrafas de ketchup onde o ketchup não agarra e cai todo para baixo direitinho sem agarrar as paredes neste momento há um plástico que é super aquilo se chama foi desenvolvido há pouco tempo e portanto em princípio as garrafas de ketchup daqui a algum ano já não vão ter aquela irritação de não deixar cair o ketchup portanto estas três áreas tecnológicas dos bits as tecnologias de informação a biotecnologia e a ciência dos materiais são fundamentais vão ter desenvolvimentos enormes continuar até ao menos nas próximas décadas e todas elas são importantes mas como eu só trabalho numa só vou falar numa que é basicamente vou falar numa e vou gastar pouco tempo com isto a ideia da inteligência artificial a inteligência artificial é realmente só uma das técnicas das tecnologias de informação há muitas outras coisas que não têm nada a ver com a inteligência artificial blockchain IoT internet of things comunicações móveis sensores nada disso tem realmente a ver com a inteligência artificial mas à medida que vamos capturando e guardando mais e mais dados precisamos cada vez mais de usar inteligência para analisar e atuar sobre esses dados e não há simplesmente suficientes pessoas no planeta para fazer isso e muito menos pessoas com paciência para trabalhar para os dados e tirar conclusões e portanto precisamos de usar cada vez mais inteligência que convencionou chamar-se artificial o que é importante é que é inteligência inteligência artificial é uma tecnologia geral que é o que eu quero dizer com isto por exemplo a eletricidade não há muitas tecnologias de uso geral a eletricidade é uma delas quando a eletricidade foi inventada o objetivo era simplesmente iluminar as ruas o único objetivo para a eletricidade era iluminar as ruas ninguém pensou em mais nenhuma coisa útil para a eletricidade como percebe estamos longe disso iluminar as ruas é agora uma das nossas menores preocupações a eletricidade está em todo lado aliás se os eletrões decidissem fazer uma greve geral isto era um caos era um caos ninguém se entendia deixámos de falar uns com os outros os circuitos de distribuição de comida colapsavam os aviões caíam enfim imagina deixámos conseguir cozinhar aqueles de vocês que mudaram a cozinha para completamente elétrica ainda tenho lá uma coisa a gás não vai isto acontecer mas portanto mas a eletricidade é uma tecnologia de uso geral é uma tecnologia que tem aplicações em todas as áreas que revolucionou completamente todas as indústrias incluindo a agricultura a inteligência artificial tem o potencial para ser também uma tecnologia de uso geral e é isso que traz o grande potencial da inteligência artificial e que a torna potencialmente disruptiva num prazo de décadas poucas ou muitas décadas porque basicamente se vocês pensarem tudo o que é feito na sociedade com valor económico a esmagadora maioria é através da aplicação de inteligência certo? um bocadinho mais ou um bocadinho menos todos conhecemos pessoas que aplicam mais outras que aplicam menos mas a ideia é não há muito valor que nós trazemos acrescentado por força da força física isso já foi mais ou menos resolvido com a revolução industrial com as máquinas a vapor e as máquinas elétricas não há muitos de nós e vocês aqui acho que não há nenhum que ganhe a vida por causa de ter força e levantar caixotes ou carregar caixotes ou coisa assim é verdade que às vezes temos que fazer coisas físicas quando arrumamos a cozinha ou fazemos a cama mas obviamente estamos a exercitar inteligência nessas tarefas porque a parte física não é essa portanto a aplicação de inteligência é o que traz valor económico a uma sociedade e à medida que nós consigamos desenvolver técnicas mais ou menos inteligentes que consigam aplicar inteligência nos mais diversos domínios seja na análise de dados seja seja a responder as chamadas num call center seja o que for temos o potencial para revolucionar seja a conduzir automóveis seja o que for temos o potencial para revolucionar essas áreas económicas e é por isso que a inteligência artificial é tão chave é porque é uma tecnologia que tem o potencial para ser aplicada em qualquer domínio incluindo a educação já agora não vou entrar por aí que deve ser impopular mas incluindo a educação não é porque realmente o que nós fazemos quando educamos as pessoas é usar a nossa inteligência para lhes transmitir mensagens e umas coisas são mais criativas outras são menos criativas imagino que uma parte de vocês não se importasse ter um sistema pericial para corrigir os testes dos alunos não é portanto não 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 e seguramente aumentaria a vossa produtividade a inteligência artificial esta revolução digital tenho dito pressa aqui tem de facto que tem mostrado um desenvolvimento claramente exponencial o que leva a que muitas vezes nós temos tendência a subestimar o desenvolvimento o impacto de uma tecnologia no longo prazo e a sobreestimar no curto prazo ou seja pensamos que no curto prazo a tecnologia vai fazer mais do que faz mas no longo prazo enganamos-nos por muito isto chama-se a lei de Amara esta ideia porque temos tendência a subestimar o curto prazo e a subestimar o longo prazo e a razão é porque a tecnologia tende a evoluir de forma exponencial se eu tiver ali uma verdadeira evolução de uma dada tecnologia já vos mostro um exemplo nós humanos tendemos a ter uma extrapolição mais ou menos linear a pensar que as coisas vão crescer mais ou menos linear e portanto no curto prazo por exemplo a 5 anos pensamos que conseguimos fazer mais com aquilo do que realmente faz por exemplo nos telemóveis os smartphones que têm 10 anos se calhar o que se pensou fazer quando eles foram inventados em 2009 pensava-se que em 2013 e 2014 iam ser muito mais importantes do que eram não era portanto a 10 anos mas agora quando prolongamos isto para 20 anos a mesma extrapolação linear já erra por muito e se prolongarmos a 40 anos nem sequer se pode chamar realmente de uma extrapolação é um erro completo portanto não é completamente portanto estas tecnologias que evoluem de forma exponencial são de facto enganadoras no sentido em que é muito difícil prever o que é que elas farão há 10 anos quando se inventaram os smartphones talvez poucas pessoas tenham pensado que agora a tua gente andava o tempo todo a olhar para o ecrã e seguramente há 30 quando os telemóveis foram inventados ninguém pensou que os telemóveis iam ser usados para aquilo aliás eu na altura até pensei que quem é que vai querer ter um telemóvel para andar a falar na rua isto é uma coisa que não faz sentido nenhum mas a constatação mais óbvia e mais marcante da evolução exponencial da tecnologia nesta área digital é a lei de Muro o que vocês estão a ver ali não sei se conseguem é o número de transistas que foram fabricados no planeta Terra até um certo ano portanto ali no eixo vertical tem qualquer coisa como aqui é mesmo um bilhão português 10 elevado a 12 portanto até o ano 2000 tinham-se feito mais ou menos um bilhão de transistas no planeta Terra 10 elevado a 12 a volta um bocadinho mais e se olharem para ali vem uma evolução tipicamente exponencial estão a ver pessoas de matemática aqui isto é mesmo para uma exponencial out of the book e vemos ali de facto 2000 foi quando houve a grande explosão da internet portanto em 2000 o pessoal começou a usar browsers para explorar a internet passamos o que portanto isto faz sentido mas a mesma curva se eu prolongar mais de 10 anos então vê que em 2000 não aconteceu nada realmente eu mudei a escala os transistas continuaram a fabricar transistas aos bilhões agora já não estamos nos bilhões estamos alguns no 10 elevado a 15 ou coisa assim e o que nós vemos agora não isto aqui foi um falso alarme não era nada ali é que era ali quando apareceram os smartphones em 2009 é que houve uma explosão muito rápida da tecnologia foi os smartphones que torceram isto ok porquê mas agora vão dar mais de 10 anos para a frente e agora a gente vai ver para que de facto para 2010 foi um ano onde não aconteceu nada de um ponto de vista interessante tecnológico e realmente onde estamos agora para que é a grande alteração com toda a alteração móvel e agora ainda tenho mais um slide que agora obviamente já é uma projeção não é um número real estão a ver que a escala vertical mudou ok portanto agora já não estamos a falar de bilhões os bilhões já desapareceram cá em baixo estamos a falar com a coisa como 10 elevado a 20 transistas já não sei como é que isto diz mas deve ser para aí 100 trilhões ou uma coisa assim e se eu andar mais de 10 anos para a frente temos provavelmente a mesma tendência a lei de Moore ainda não está morta há de morrer um dia mas provavelmente não na próxima década e portanto a probabilidade é que em 2030 nós vamos olhar para 2019 como um ano em que as coisas evoluíam calmamente e tranquilamente e nós tínhamos tempo para acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos vamos ver bom mais tarde ou mais cedo isto vai ter desacelerado dirão vocês é verdade mas as pessoas já estão a dizer isso há 250 anos ainda não assustaram portanto alguém vai ter razão um dia mas não sei quando é que é eu já estou aqui acho que deu tempo eu vou saltar aqui portanto só muito rapidamente inteligência artificial é o que? são muitas tecnologias tem várias aplicações uma das grandes aplicações é a parte da análise de dados é basicamente usar a informação que vocês dão na internet ou google ou facebook todos esses para vos vender coisas que vocês não sabiam que precisavam portanto esse é basicamente o modelo é basicamente o modelo o negócio das maiores empresas do mundo da google da amazon da facebook da apple é obviamente vender-vos as coisas que vocês sugeriram através dos vossos mails das vossas mensagens dos vossos comportamentos dos sítios onde tiveram que eles acham que vocês querem é vender-vos isso isto vale bilhões depois há uma segunda área que é basicamente a ideia que podemos substituir funções humanas por sistemas de inteligência artificial temos pessoas em call centers a guiar carros a fazer diagnóstico médico a analisar contratos legais tudo isto já existe aliás outro dia estava na faculdade de medicina e estava a dizer é pá a malta aqueles que querem ir para a radiologia tenham atenção que parte disto vai ser automatizado ao meu lado estava um professor de radiologia exatamente não acredito em ele vocês vão estar completamente no desemprego se forem para radiologistas porque todas as radiografias as imagens médicas vão ser analisadas pelos sistemas de inteligência artificial não sei se ele tem razão ou não mas esta ideia existe nós de facto neste momento começamos a ter a tecnologia para substituir muitas funções desempenhadas por seres humanos e depois há uma terceira área que é o holy grail da inteligência artificial que é pá à medida que vamos melhorando isto os sistemas vão ficando cada vez mais inteligentes se conseguimos chegar ao que se chama artificial general intelligence inteligência artificial geral vamos ter sistemas que provavelmente são tão inteligentes como um ser humano portanto o que é que a gente faça eles também conseguem fazer não sabemos se há uma vez vamos chegar lá mas que há milhões de pessoas a trabalhar nisto há e continua a haver desenvolvimentos muito rápidos em cada ano portanto se me perguntarem vamos lá chegar ou não não sei acho que sim quando também não sei já agora perguntaram em várias conferências de inteligência artificial a pessoas que também não sabem mais do que isto do que eu portanto também não sabem quando é que é mas a média foi 2047 portanto a média das pessoas em 2047 vamos ter sistemas com uma inteligência artificial tão geral e tão flexível como o ser humano não se esqueçam que este número foi obtido perguntando a pessoas que não sabiam do que é que estavam a falar e fazendo a média mas de qualquer maneira vale o que vale destas técnicas a técnica talvez mais fundamental e a que está a revolucionar toda a área de inteligência artificial dos sistemas digitais é a área da aprendizagem automática é a área em que eu há 30 anos fiz o doutoramento numa altura obviamente 30 anos cedo demais porque na altura não era nada não estava na moda mas é a ideia de que normalmente nós usamos um computador desta maneira alguém escreve um programa um programador um engenheiro de software um jeitoso o programa corre numa entrada e gera uma saída pode processar uma série de faturas e gerar um balanço ou pode processar uma série de comandos no teclado e gerar um documento ou coisa assim é assim que funcionam os computadores a gente sabe é verdade mas a ideia da aprendizagem automática vira isto ao contrário algumas coisas são muito difíceis de programar pôr um carro a conduzir sozinho é muito difícil de programar ninguém consegue escrever esse programa precisa de douta maneira vamos antes a criar um programa que aprende com a experiência nós mostramos muitos pares de entrada e saída input-output e o programa gera e este sistema gera o programa que transforma a entrada na saída portanto se ele tiver suficientes exemplos para mostrar o sistema consegue aprender pode aprender a fazer diagnóstico de cancro com radiografias pode aprender a conduzir um carro desde que eu lhe mostre milhares de quilómetros de uma pessoa a conduzir com as imagens e o que é que fez pode aprender a analisar textos contratos e dizer o que é que está errado em contratos pode basicamente aprender a fazer qualquer coisa pode aprender a responder chamadas telefónicas ou o que vocês quiserem portanto a ideia da aprendizagem automática estas técnicas de ciência são ouvido muito rapidamente e de facto tem um potencial enorme muitos dos sistemas que temos agora têm justamente a ver com isto este é um sistema que aprendeu a jogar um jogo muito complexo e que se pensava que estava fora do âmbito de ciência oficial o jogo do Go isto é um Tesla em condição autónoma isto é o Watson da IBM que ganhou um concurso de palavras perguntas e respostas nos Estados Unidos isto são personagens sintéticos sintetizados pelos sistemas de aprendizagem automática portanto são pessoas que não existem e vocês já devem ter visto isto aí bom estou quase a terminar que já devia ter terminado mas gostava só de vos dizer muito bem então temos aqui um Brave New World um futuro cor-de-rosa o que é que temos de fazer bom eu já disse o que é que temos de fazer temos de ter mais ciência e tecnologia não só engenheiros e cientistas todos nós toda a população os vossos alunos vocês toda a população tendo de perceber mais de ciência e tecnologia porque a ciência e tecnologia está em todo lado isto aplica-se a todos aplica-se aos advogados aplica-se aos historiadores aplica-se aos médicos toda a gente tendo de perceber mais porque a ciência e tecnologia vai ser cada vez mais importante no desenvolvimento e mesmo as pessoas que não desenvolvem ciência e tecnologia tendo de perceber tendo de conseguir distinguir um mel que é phishing de um mel que não é phishing fake news das notícias verdadeiras etc e portanto não é para estar aqui a vender o meu peixe do Instituto Superior Técnico naturalmente mas nós estamos disponíveis e aqui a Faculdade de Ciências também aqui o que é o generoso host aqui também estamos disponíveis para ajudar na nossa parte a meu ver há aqui um desafio grande a ciência e a tecnologia tendem a concentrar poder e influência porquê? porque à medida que usamos técnicas como estas sejam elas de inteligência artificial de sensores de redes sociais de internet tornam o mundo global e concentram o poder em cada vez menos empresas que têm um poder cada vez maior e em cada vez menos pessoas que têm as competências adequadas aos desafios neste momento há 20 mil posições por preencher na área da informática em Portugal um milhão na Europa as pessoas desta área são assediadas por todos os lados para novas posições fogem para o norte da Europa mudam de emprego a cada 15 dias e no entanto temos também muitas pessoas que continuam a receber o desemprego agora é baixo mas temos muitas pessoas que recebem salários baixos e que não têm bons empregos portanto tudo isto tem a ver com o aumento de uma assimetria e com uma concentração o que estão a ver ali é o registro histórico da componente do GDP isto é nos Estados Unidos que é do trabalho e do capital portanto o GDP pode ser partido entre os rendimentos do capital obviamente rendimentos de empresas e do capital e o rendimento que as pessoas recebem do seu trabalho como assalariados estes valores têm-se mantido em oscilações mais ou menos constantes enfim mais oscilação menos oscilação mas claramente ali no ano 2000 tem havido o que se chama de great divergence portanto a grande divergência é que os rendimentos do capital desataram a subir e os rendimentos do trabalho desataram a descer isto significa na prática uma concentração uma concentração do poder económico em empresas e em pessoas aqui por exemplo até aos anos 70 o aumento dos salários cresceu com o aumento da produtividade mas depois o aumento da produtividade continuou e o salário e também o household median income já expliquei o que é que isto é basicamente estagnaram o que significa que aquele aumento de um fator de 30 do rendimento que ocorreu nos últimos dois séculos neste momento está desacelerado esse rendimento já agora porque é que aconteceu aconteceu porque as pessoas produzem mais como as pessoas produzem mais bens e mais serviços melhoraram por isso é que toda a gente ganha mais porque o rendimento per capita é o rendimento global do país dividido pelas pessoas portanto esse rendimento que nos últimos dois séculos cresceu basicamente ligado intrinsecamente ligado à produtividade descolou do aumento da produtividade o median income é o rendimento de uma família que está exatamente no percentil 50% da distribuição a média obviamente continua a aumentar porque a média é o global a dividir por todos essa continua a aumentar mas como está mais concentrada nas gamas mais altas o rendimento da mediana dos 50% deixou de aumentar basicamente ali por volta dos anos 70 nos Estados Unidos é um fenómeno que é global portanto temos aqui um problema de desigualdade novamente aqui também se vê mais ou menos o mesmo fenómeno o rendimento das famílias no percentil 95% continuou a crescer acompanhando o aumento da produtividade mas a mediana não e os percentiles mais baixos até têm alguma tendência para crescer portanto há realmente um aumento significativo da assimetria que é importante combater que é importante combater com políticas sobre as tendências e como combater isto é de crer que de facto a flexibilidade nos empregos seja importante que as funções de retina sejam substituídas por automação que a maior flexibilidade seja importante e para isso também temos provavelmente de alterar a maneira como ensinamos estão ali algumas sugestões mas acho que todos vocês percebem que neste momento é importante alterar a maneira como ensinamos de maneira a valorizar mais a presença do professor na sala de aula como agente de aprendizagem e menos como expositor de matérias que estão nos livros estão na web estão nos vídeos estão em todo lado e acho que tinha aqui um último slide que era o círculo virtuoso basicamente que eu acho que tende a acontecer que é temos de educar mais as pessoas as pessoas tendem a ser mais valiosas portanto a ver um aumento da produtividade criar um maior valor e à medida que criamos este maior valor temos a garantia que há uma redistribuição isto são políticas nacionais mas também decisões individuais haver uma maior redistribuição que permita manter a qualidade da educação portanto eu acho que estes são os desafios com que nos deparamos para o século 21 muito obrigado muito obrigado professor Linda Oliveira por esta interessantíssima exposição tenho certeza que ela levanta muitas questões só um bocadinho talvez enquanto esperamos aqui que sejam resolvidos os problemas técnicos eu ia colocar-nos já a alguma e uma das questões levantou foi o seguinte embora não tenha desvalorizado a questão das alterações dos comportamentos achou que ou pelo menos disse que a solução mais sustentável e mais naquela que nós devemos apostar é a das desenvolvimento das tecnologias minha questão era a seguinte quem ouve falar as pessoas das alterações climáticas fica com um sentido de urgência no sentido em que as coisas vão acontecer mal muito rapidamente e a questão que eu lhe cunha é se as tecnologias que nós necessitamos para utilizar já estão no terreno e se poderão ser implementadas se houver vontade política e económica de o fazer se poderão ser implementadas a tempo de evitarmos alguns dos problemas piores das alterações climáticas sim portanto esse esse sentido de urgência existe e acho que é importante acho que é importante que exista um sentido de urgência porque a humanidade não faz nada quando não há sentido de urgência não há sentido de urgência não se faz nada eu pessoalmente pessoalmente acho que esse sentido de urgência é útil mas em alguns aspectos talvez talvez haja uma componente de exagero como eu disse é positiva eu acho que é positiva porque as pessoas precisam de ser estimuladas mas às vezes a mesma frase onde se diz que o aquecimento global vai liquidar a coisa vamos ter de emigrar para o mar a temperatura média é 50 graus abaixo de zero não tem atmosfera quer dizer com certeza deve ser melhor viver na terra com 2 graus acima do que emigrar para o mar as pessoas não estão não estão a pensar bem e para dizer a verdade já houve flutuações na temperatura do planeta que foram muito maiores do que 2 graus e também não sei exatamente porque é que nós tivemos exatamente a sorte de ter a temperatura exata que era mesmo boa 2 graus acima é mau imagino que 2 graus abaixo também fosse seguramente nós vamos conseguir há a questão da subida da água dos oceanos há a questão do aumento de diversos fenómenos extremos tudo isso é sério mas estou convencido que nós teremos como humanidade a capacidade no que é o caso que isso ia acontecer de sobreviver isso os holandeses sobem um bocadinho os diques nós temos de evacuar a praça do comércio etc mas acho que existirão soluções para isso agora posto isto eu acho que a urgência existe estas coisas têm décadas portanto qualquer tecnologia que venha a ser aplicada demora décadas a ter efeito e nós andamos a desenterrar dióxido de carbono há 100 anos basicamente o problema é causado obviamente pelo facto que o dióxido de carbono estava todo enterradinho nós descobrimos que era boa ideia queimar petróleo e carvão e desentramos a desenterrar dióxido de carbono que nem os malucos e portanto neste momento nós temos de inverter esse processo algumas tecnologias já existem a decisão mais importante era de facto taxar a emissão do dióxido de carbono se o dióxido de carbono a emissão fosse taxada em todo o mundo seguramente que a economia em 10 anos adaptava-se a isso o problema é que os países não se conseguem entender para taxar o dióxido de carbono para taxar as emissões de gases de estufa portanto é uma questão mais política do que técnica porque se nós tivéssemos de facto um custo real na emissão do dióxido de carbono as empresas adaptavam-se quer dizer nós tínhamos de pagar isso não é? pagámos a gasolina pagámos a eletricidade etc mas tudo isso seria basicamente usado para capturar o chefe e portanto é uma decisão essencialmente política acho que as tecnologias existem aliás a tecnologia mais eficaz são as árvores que já têm 600 milhões de anos e portanto é uma tecnologia bastante bem estabelecida como se resolve contraditar a evolução do aumento da população e a diminuição do emprego pelo aumento da eficiência tecnológica esta é a questão dos robôs que roubarem o trabalho não é? o efetivamente a automação tem o potencial para aumentar a eficiência aumentar a produtividade já agora deixem que vos diga para Portugal este não é um problema estamos aqui porque é que em Portugal não é um problema em primeiro lugar porque a nossa redução demográfica vamos ter pessoas insuficientes para tudo não é? e portanto quanto mais automação melhor quer dizer daqui a 20 ou 30 anos a fração da população ativa vai ser tão baixa que vai ser difícil arranjar pessoas para quase tudo portanto o desemprego induzido para a tecnologia em Portugal que é o país com a mais séria ameaça demográfica na Europa não é um problema por outro lado o segundo desafio em Portugal é exatamente o da produtividade a razão pela qual nós temos salários mais baixos que o resto da Europa é porque a nossa produtividade é muito mais baixa produzimos menos cada hora que trabalhamos produzimos menos euros isto posto em termos económicos muito simples e portanto em Portugal a automação só pode ser bem-vinda porque por um lado substitui pessoas que nós não temos e por outro lado aumenta a produtividade que nós temos de aumentar aliás é talvez o nosso maior desafio bom, globalmente o desafio é um bocadinho maior porque apesar de tudo a população está mais estável globalmente e existe de facto o potencial para a automação substituir muitos empregos até agora a evidência é muito fraca de que a automação e estes sistemas todos estejam de facto a fazer desaparecer empregos o Economist de um dos últimos números mostra que há zero evidência que o desemprego esteja a aumentar por força da alteração tecnológica isso não quer dizer que não possa acontecer no futuro mas como sabem há sempre há sempre a teoria que o maior parte dos economistas partilham de que a automação vai se vestir os empregos mais rotineiros mas vai criar novas possibilidades de empregos que não existiam antes antes da revolução industrial 90% das pessoas talvez trabalhavam na agricultura ou em coisas relacionadas agora trabalham 2% portanto essa questão existiu não quer isto dizer que isto seja uma lei da física ou da economia e que a automação vai sempre criar mais empregos eu acho que não acho que no futuro um dia podemos ter sistemas tão avançados que de facto não criam empregos mas temos razão que criam mas depois também os fazem nessa altura vamos ter eu não estou preocupado com o emprego só estou preocupado com o salário portanto eu se me pagarem um salário posso estar sem emprego portanto a sociedade do futuro pode ser essa onde as pessoas trabalham menos mas têm o mesmo rendimento voltamos à questão da redistribuição voltamos à questão se a sociedade for imensamente rica não há trabalho para todos em vez de darmos 20 horas de aulas por semana só temos de dar 10 mas ganhámos o mesmo ninguém se aborrece mas há uma questão de redistribuição o dinheiro não pode ficar todo nas grandes empresas ou nas pessoas muito ricas por isso é que eu referi a questão da redistribuição eu acho perfeitamente possível que num futuro ainda distante venhamos a reduzir o número de horas que temos de trabalhar na minha agenda isso não se tem notado nada ainda mas pode ser que daqui a umas dezenas de anos aconteça e nessa questão a questão essencial vai ser a meu ver a da redistribuição porque há poucas dúvidas que o GDP o rendimento vai continuar a aumentar não há notícia de inversão até portanto vai haver mais dinheiro para distribuir assim ele seja distribuído e a questão da distribuição eu acho que tentei colocar aqui não é um problema trivial não é um problema trivial há uma série de políticas associadas a isso complexo eu ia fazer outra pergunta que tenha relacionado com esta com a questão da substituição dos empregos eu sou físico teórico e aquilo que eu tenho ouvido falar da inteligência artificial leva-me a querer que também a minha profissão possa desaparecer no futuro a minha pergunta aí é falou na apresentação na inteligência artificial que atinge um nível humano generalizado a pergunta é será que serão as máquinas serão máquinas de inteligência artificial que vão atingir esse nível que vão criar as outras máquinas e a inteligência artificial será que esse problema não será resolvido por nós mas por pelas máquinas que entretanto criamos que são extremamente inteligentes e portanto podem produzir eventualmente avanços em inteligência artificial portanto o conceito da inteligência artificial geral que eu lhe apresentei muito brevemente em primeiro lugar um comentário nós nem sequer sabemos se nós somos suficientemente inteligentes para criar uma inteligência artificial geral talvez o ser humano a sociedade não é? não é? não é? suficientemente inteligente para perceber a inteligência ao ponto de a recriar num sistema pode acontecer da maneira que uma formiga uma formiga não é muito inteligente mas também não é capaz de criar um sistema tão inteligente como ela própria não é? portanto há sempre esta dúvida filosófica o segundo comentário é que mesmo que isso seja conceptualmente possível pode estar muito longe no futuro ou podemos nunca lá chegar por uma série de razões portanto e para dizer a verdade eu trabalho há muitos anos nesta área e há muitos milhões de pessoas que trabalham nesta área e ninguém sabe como chegar lá há muitos fenómenos da inteligência que aliás é uma coisa multifacetada e ninguém sabe realmente como criar inteligência artificial geral os avanços que tem havido em inteligência artificial têm-se focado em algumas áreas específicas que de facto têm sido significativos mas estamos longe da inteligência artificial já portanto nem sequer sabemos se é possível agora vamos admitir que é possível não é? bom, de facto pode acontecer de várias maneiras não é? pode acontecer por força do esforço coletivo da comunidade científica partilhando conhecimento e avançando e percebendo melhor não só os fenómenos que trabalham no cérebro como a inteligência artificial sintética ou pode acontecer de uma maneira um bocadinho mais interessante e desafiante que é o que o Irving John Good chamou a explosão de inteligência basicamente o Irving John Good que trabalhou com Alan Turing disse uma coisa assim bom a partir do momento em que eu criar uma máquina que seja suficientemente inteligente para projetar a próxima geração de máquinas eu já não preciso fazer mais nada depois eu fico sentadinho ela inventa a próxima máquina mais inteligente depois há de ser suente para inventar a próxima versão e basicamente entramos aqui numa espiral crescente de inteligência que ele chamou explosão de inteligência que é um bocadinho que não me estava a referir este conceito não é de todo improvável porque de facto é possível usar em particular machine learning para estudar e pensar na melhor maneira de ter os próximos temas de machine learning e também de analisar dados de física e outros não portanto não é uma ideia disparatada mas novamente também temos de chegar a um certo nível e também não sabemos se conseguimos chegar a esse certo nível mas é um conceito interessante já agora as pessoas se preocupam com isto dizem mas quando chegamos aí convém termos cuidado pois a gente não sabe onde é que aquilo vai podemos ter depois um sistema que é vastamente mais inteligente para o ser humano que está para nós como nós estamos para os chimpanzés ou pior ainda para as formigas não é que nos queira mal mas tem os seus próprios fins esta é uma discussão interessante novamente como eu disse completamente especulativa nesta fase as pessoas que dizem está bem é especulativa mas convém alguém preocupar-se com isso antes de acontecer é verdade é uma discussão interessante filosoficamente interessante daqui a um de vocês que tenham curiosidade há vários livros sobre isso dos quais o Super Intelligence do Bostrom é o mais eu por acaso não puse ali um slide que os livros costumo pôr mas há vários livros sobre isso e os meus também abordam um bocadinho obrigado vamos passar para outra pergunta esta tem a ver com a inteligência artificial devia entrar no currículo do secundário mas se quiser podemos abordar a questão de uma maneira mais geral que alterações na maneira de ensinar de educar o que é que poderíamos ocorrer a partir destes conceitos de inteligência artificial eu preferi um conceito do que é mais geral a inteligência artificial primeiro é uma área multidisciplinar e rica que não é fácil cobrir com o mínimo de profundidade aliás não é ao nível da universidade e seguramente ao nível do ensino secundário por outro lado eu acho que a inteligência artificial e as técnicas relacionadas estão muito relacionadas com o que eu tenho chamado pensamento computacional que é mais do que saber programar o saber programar é uma componente mas não é a única o pensamento computacional envolve saber o que é um algoritmo saber o que é um procedimento saber o que é abstração saber o que são sistemas de representação de dados e eu acho que o pensamento computacional de facto como uma pequena componente de programação devia fazer progressivamente parte daquilo realmente a computação é matemática a computação é um ramo da matemática discreta essencialmente que não tem tido representatividade significativa ao nível do ensino secundário eu tenho defendido que a computação e novamente repito a computação é mais do que pôr os alunos a programar numa linguagem qualquer é muito mais do que isso aliás nós nas primeiras cadeiras de computação no técnico algumas delas nem sequer usamos uma linguagem de programação só para terem uma ideia e há cadeiras que eu dou que nem sequer usam linguagens de programação há uma cadeira de algoritmos que não usamos linguagens de programação mas eu acho que o pensamento computacional é um conceito importante é um ramo da matemática que não tem expressão ao nível do ensino secundário e que a minha humilde opinião devia ter batemos no problema do costume o que é que tiramos para meter isso mas se me perguntarem eu vou defender aliás tenho defendido isso quando me perguntam que por acaso não é muitas vezes uma pergunta também relacionada com a parte de ensino mas que toca alguns dos pontos que mencionou na sua apresentação é a seguinte as opiniões sobre o uso de tecnologia nos alunos são em geral negativas e negativas e pessimistas sobre os defeitos dos alunos será esse um retrocesso o que é que poderia correr diferente relativamente a este assunto ou seja me parece que está a pessoa que fez esta pergunta a fazer é que muitas vezes a perceição com que os alunos ficam que os efeitos de tecnologia são nocivos ao falar desses aspectos e como é que os professores estamos a falar da utilização de tecnologia em sala de aula certo laptops computadores coisas desse tipo acho que é essa a pergunta eu acho que os laptops os ipads etc em sala de aula têm um grande potencial e à medida que se forem desenvolvendo mais ferramentas vídeos até sistemas de imersão em realidade virtual têm um enorme potencial para o ensino acho que tem agora não devem substituir outras formas de ensino que não exigem e não têm presente tecnologia portanto eu acho que nós não devemos cair no exagero de que tudo é ensinado com tecnologia e há uma série inclusive como eu acabei de dizer o pensamento computacional pode ser usado sem tecnologia nenhuma posso dar uma disciplina inteira ao 12º ano sem nunca falar usar tecnologia só sobre computação portanto eu acho que deve ser balanceado acho que não devemos entrar no limite de dizer a tecnologia em sala de aula só distrai os alunos são sempre distraídos etc acho que isso é um erro devemos usar as ferramentas mas também devemos equilibrar isso com aulas muitas aulas onde a tecnologia não é usada mas para não usarmos a tecnologia acho que temos de usar uma interação com os alunos e uma maneira de ensinar que é provavelmente um bocadinho diferente daquilo que em alguns casos pelo menos temos usado ao longo dos anos porque de antes o professor era útil porque transmitia ao conhecimento dizia os rios de Portugal e os países da Europa e não sei o que nessa parte da transmissão do conhecimento não é muito útil porque isso está em todo lado portanto eu acho que o professor tem de mudar um bocadinho isso mas respondendo à pergunta eu acho que a tecnologia é útil em sala de aula acho que vamos ter ferramentas excepcionais de podemos mergulhar um Titanic com óculos de realidade virtual ou entrar numa órbita à volta de Marte com a mesma coisa ainda não estão essas ferramentas não estão todas desenvolvidas mas claramente mais uma década vão estar mas não devemos cair só nisso porque a páginas tantas criamos uma dependência de uma tecnologia específica que me parece também negativa porque o mundo real é muito mais rico do que tudo eu tenho aqui agora duas perguntas que eu vou juntar mas só fazer um comentário eu há uns anos atrás estive em Singapura que é um país com um desenvolvimento tecnológico muito forte e a Universidade Nacional de Singapura muito forte em ciência e tecnologia resolveu criar um campo de artes e investiu dinheiro porque achava que de facto na produção artística e cultural Singapura estava a ficar para trás portanto aqui tenho duas perguntas uma delas é a seguinte a aprendizagem automática pode mesmo ser criativa e a outra é com tanta tecnologia e ciência como veremos a arte e o amor vamos sorrir com o quê? será que vamos ter máquinas que são também artistas? por causa tem aqui uma apresentação sobre criatividade computacional que fiz uma vez na Gulbenk que deixou as pessoas um bocadinho também porque já aumenta essa teoria que as máquinas não podem criar mas eu acho que convenci as pessoas que lá estavam agora não temos tempo de coisa em particular mostrei poemas feitos por máquinas e por pessoas que são indistinguíveis ninguém conseguiu distinguir quais é que eram feitos por máquinas e por pessoas a música criada por algoritmos portanto agora isto aqui embora seja bastante conclusivo do ponto de vista que nós não conseguimos distinguir pelo menos estas formas de arte criadas por máquinas e por pessoas isto não quer dizer que as máquinas sejam criativas no mesmo sentido em que os seres humanos são criativos embora para dizer a verdade há muitos níveis de criatividade há o nível de criatividade de inventar a trilha da relatividade que é uma trilha enorme e há o nível da criatividade de analisar um novo conjunto de dados e fazer uma inferência qualquer que é um nível baixo eu acho que a criatividade não está fechada às máquinas mas também não está fechada aos seres humanos quer dizer o facto de outras pessoas serem criativas não nos impede de ser criativos e acho que essa componente vai ser importante nós temos feito um esforço grande embora com algumas resistências para tornar para integrar componentes de design e de artes em currículos de engenharia e acho que esta é uma componente mais importante novamente com aquele argumento que é tudo o que é repetitivo e rutineiro vai ser parcial ou totalmente automatizado a componente criativa é a componente menos criativa e rutineira portanto vai ser menos automatizado ou automatizado mais tarde portanto acho que isso desempenha um componente importante tal como outras áreas da literatura e mesmo da história que eu acho que vão ser importantes à medida que as componentes puramente técnicas vão sendo mais rutineiras vão sendo parcialmente automatizadas portanto eu acho que o ensino das artes não vão perder importância gostaria que fossem mais integrados com o ensino da ciência e tecnologia e vice-versa com o ensino da ciência e tecnologia tivesse mais exposição à componente de artes e literatura mas acho que vão continuar ser importantes e se vocês virem agora neste momento por exemplo à medida que a internet é mais eficaz a transmitir conteúdos é mais valorizada a criação de conteúdos portanto neste momento as pessoas que fazem dinheiro com a internet não são também fazem mas menos não são as pessoas que vendem as fibras ópticas para a casa nem que vendem os exploradores ou o que foi são as pessoas que fazem vídeos para o youtube e que fazem outras coisas portanto a criação de conteúdos que é uma componente necessariamente criativa é claramente uma coisa com futuro à medida que as outras partes que é o delivery e a entrega é automatizada eu vou fazer agora outra pergunta enquanto aguardo que eventualmente cheguei mais tem a ver com o seguinte mencionou na apresentação que por exemplo existem tecnologias já que nos permitem reduzir as emissões mas temos um problema político de implementar soluções taxas etc que possam eventualmente conduzir a que essas tecnologias sejam aplicadas outro aspecto que referiu é o problema das desigualdades e referiu que era um problema político importante minha pergunta é esses problemas não implicam necessariamente alterações de comportamento ou seja aquilo que estamos a falar para que os problemas sejam resolvidos depende apenas de facto desenvolvermos a tecnologia ou temos que ter alterações na nossa maneira de estar na maneira como organizamos a sociedade para que de facto essas tecnologias tenham alguma hipótese de vir a ser aplicadas para a resolução destes problemas a não ser que isso aconteça por algum aspecto de catástrofe ou seja se realmente a catástrofe ou os piores cenários se verem a realizar provavelmente não ficará extinta a espécie mas a nossa maneira de viver no mundo será completamente diferente daquilo que é hoje interessa a pergunta sobre a questão da política eu acho que as alterações comportamentais são essenciais só para dar um exemplo o carro é uma das ideias mais disparatadas que nós inventámos no último século é uma coisa de duas toneladas uma tonelada e meia de duas toneladas que nós usamos para transportar um corpo de 60 quilos de um sítio para o outro portanto é uma ideia completamente não lembraria a ninguém a energia que se gasta a acelerar as duas toneladas a travar etc agora eu por causa estava em São Francisco estava a estudar lá em 89 quando houve o grande terramoto Loma Prieta que tirou a ponta abaixo a ponta entre Bérculo e São Francisco foi abaixo não foi abaixo não aqui um bocadinho portanto aquilo durante um mês e meio não houve ponto e eles puseram um serviço de ferryboats entre o lado norte e o lado sul da Bahia e as pessoas depois entrevistavam pessoas na televisão e diziam isto é bestial e de barca apanhar o ar fresco as pessoas todas gostaram muito durante um mês e meio depois a expectativa é que as pessoas não iam voltar a ir de carro a ponte estava sempre encalacrado portanto a ponte era uma espelha três dias depois de reabrirem a ponte descontinuaram o serviço de ferryboats ninguém usava o ferryboats toda a gente se meteu outra vez nos carros ou seja as mudanças comportamentais só por influência porque queremos salvar o ambiente algumas pessoas fazem todos nós se calhar fazemos um bocadinho mas quantos de nós é que estamos dispostos a demorar uma hora e meia em transportes públicos em vez de demorar meia hora no carro uma vez ou duas portanto eu acho que as alterações comportamentais têm de ser forçadas não é bem forçadas têm de ser influenciadas pelas outras alterações pelas alterações tecnológicas por exemplo Lisboa não se podia andar Lisboa nunca seria uma cidade com bicicletas não é? dizia-se as colinas quem é que vai andar de bicicletas em Lisboa? só um louco não é? felizmente inventaram as bicicletas elétricas agora muita gente anda de bicicletas em Lisboa incluindo eu e é bestial andar de bicicletas elétricas portanto a tecnologia a tecnologia permitiu suplantar neste caso as colinas de Lisboa mas eu acho que as alterações comportamentais têm de ser causadas por ser mais confortável ou mais conveniente usar a nova tecnologia é pá porque salvar o mundo é uma boa ideia mas se os outros gajos salvarem e eu ficar confortável também não era pior e portanto é o que acho que toda a gente acaba a fazer senhor tenho aqui outra pergunta concordo que temos que alterar a maneira como ensinamos que exemplos práticos de IST têm pensados que sejam inspiradores para continuarmos e para alterarmos a maneira para que o professor seja menos expositor da aprendizagem eu posso mostrar sim pois esta é uma boa nós temos o mesmo problema exatamente já agora no técnico que é no técnico ainda por cima os nossos alunos imagino são mais velhos têm mais experiência falam inglês etc são mais sofisticados e portanto a paciência dos alunos para aturarem um professor chato a debitar hora e meia o teorema de Pitágoras não que a gente não dá mas o o teorema dos resíduos é limitado até porque eles podem ir a um vídeo do MIT e ver o teorema dos resíduos por um professor que balança num pêndulo ou coisa assim estou aqui a misturar áreas mas não entrando e portanto nós temos o mesmo problema no técnico o que nós temos tentado fazer o que estamos a tentar fazer é primeiro criar nos professores a urgência desta alteração porque de facto os alunos continuam os alunos são a meu ver cada vez melhores e continuam a ter resultados cada vez melhores mas estão a ir cada vez menos às aulas portanto há aqui um fenómeno engraçado porque aparentemente parece demonstrar que as aulas não são muito importantes para eles terem bons resultados e portanto nós temos o que nós estamos a tentar fazer é basicamente criar mecanismos que facilitem primeiro criar a urgência nos professores de haver alguma alteração explicar às pessoas se você tem uma turma com 90 pessoas e só estão aí 3 à aula teórica alguma coisa não está a correr bem isto é mais difícil do que parece porque vocês no ensino secundário acho que as aulas são obrigatórias na maior parte dos casos portanto os alunos não podem faltar técnico não são esta é a primeira criar a urgência de alterar alguma coisa a segunda é criar as condições para isso é criar salas de aula adaptadas a modelos mais interativos reduzir alterar os currículos e as componentes de maneira muitas vezes a usar alguma forma de inverted classroom onde os alunos estudam em casa e vão para as aulas discutir as componentes experimentais que se têm mantido fortes mas tentar reforçar isso até um esforço grande nós temos de alterar coisas temos de alterar salas temos de alterar estruturas temos de alterar laboratórios mas acima de tudo temos de alterar as visões dos professores que dizem isto era bom há 30 anos continua a ser bom agora e não é não é bem verdade os jovens os jovens mudaram por acaso ontem por acaso acho que foi ontem saiu um artigo de um colega meu que é vice-presidente do técnico sobre o efeito flin não sei se sabem qual é o efeito flin alguém sabe o que é o efeito flin o efeito flin é um psicólogo que foi ver testes de inteligência denormalizados que foram feitos nos Estados Unidos há mais de 100 anos e descobriu que o coeficiente de inteligência o IQ tem tendência a subir à volta de 3 pontos percentuais em cada década desculpem 3 pontos em cada década portanto quando vão ver as mesmas pessoas há 100 anos e agora a média é 30 pontos mais alta 30 pontos é basicamente o que distingue uma pessoa genial de uma pessoa bastante idiota e portanto o que significa na prática que o aluno o aluno médio do técnico agora estaria nos 2% de topo do aluno médio do técnico dá 100 anos isto para dizer o que? que os alunos de facto são melhores são mais inteligentes ninguém sabe explicar o que é o efeito felino mas ele foi documentado muitas vezes e foi corrigido diversos fatores e portanto neste momento provavelmente é o facto que estamos todos mais sujeitos a mais estímulos mais informação etc mas é um efeito bem documentado e portanto os alunos melhoram a 3 pontos de IQ por cada década é basicamente o que acontece em compensação as pessoas acham que os alunos são cada vez piores eu já tenho explicado às pessoas não pode ser os números estão contra vocês mas os alunos de agora também já lhes disse que a primeira vez que está documentado que os alunos de agora não são tão bons como os de antigamente é na antiga Suméria há um texto supostamente há 3 mil e tal anos desde então para cá tem sido sempre a cair e portanto os professores têm de se convencer se os alunos não vão às suas aulas não é porque eles sejam piores temos aqui dados que mostram que não são piores aliás o técnico ainda é pior porque além do efeito felino as notas médias têm subido sistematicamente provavelmente também por fortes efeitos que vocês tiveram a discutir aqui na sessão anterior mas portanto quando um professor não tem sucesso na sua exposição temos de explicar devagarinho e com calma que o problema não são os alunos é mesmo o professor e isto peço desculpa estar a dizer isto aqui numa audiência de professores mas é a realidade e alguns de vocês se calhar vão achar que eu não posso ter razão porque os alunos agora são uns indisciplinados uns idiotas falta a capacidade de concentração eu conheço a história toda mas eu posso mostrar os dados para os gráficos bom isso quer dizer que alguns de nós não devem ensinar durante muito tempo portanto durante esse tempo os alunos provavelmente tornam-se bastante mais inteligentes que os professores portanto temos que ter um período de vida limitado mas isso tem a ver infelizmente durante o tempo de vida útil de um professor o efeito não é tão grande não é tão grande mas está aqui uma pergunta precisamente que toca esse aspecto na sua opinião durante quantos anos existirão professores? essa é boa eu acho eu acho que a tecnologia dentro de umas décadas vai permitir ter uma espécie de tutor pessoal para o aluno ou seja o aluno vai para casa mete uns óculos de realidade virtual para aí fala com o professor que ensina e não sei o que eu acho que isso vai acontecer não sei se é em 20 anos se é em 30 se é em 40 isto é muito difícil prever portanto ou seja e esse tutor é um sistema de agência artificial portanto não tem de ser pago que é uma vantagem significativa será que isto elimina a necessidade do professor? eu acho que não acho que não elimina acho que o professor continua a ter um papel importantíssimo na formação das pessoas porque pelo menos ao princípio estes temas não sei se algum de vocês já viu eu disse agora um livro do Ian McEwan um escritor conhecido Machines and Me sobre uma história alternativa bom já mas o portanto eu acho que o professor vai continuar a ter um papel importantíssimo mas acho que o papel vai mudar acho que o papel do professor tem de ser mais o de inspirador e de de inspirador e de de líder intelectual do que o papel de transmitir o conhecimento mas isso é uma evolução do que temos agora quer dizer antes de existirem livros na altura quando foi inventada a imprensa também se vaticinou que os professores iam desaparecer porque é que são precisos professores se as pessoas podem ter um livro esta foi digamos a grande a primeira grande revolução no ensino foram os livros conceptualmente a partir do momento em que há livros não é preciso professores as pessoas escrevem o livro e depois vai a sua vida como sabem não aconteceu já foi há aqui já foi há uns anitos portanto ainda estamos safos portanto é provável que as novas tecnologias vão ter exatamente a mesma coisa o facto de eu ter um tutor personalizado aos sistemas que permitem interagir com os alunos fazer perguntas ensinarmos etc não acho que vai fazer acabar o papel dos professores e acho que vão continuar a existir professores mas acho que o papel deles vai ter de mudar um bocadinho porque senão torna-se um bocadinho irrelevante podemos sempre obrigar os alunos a ir às aulas é uma técnica e vai funcionando mas não é uma grande técnica nós no técnico por exemplo estas discussões nós também podíamos obrigar os alunos a ir às aulas mas as discussões todas tiveram lugar no técnico sempre concluímos em não fazer isto pois bem nós apesar de tudo não somos só inteligência temos também outros componentes no nosso corpo e precisamos desalimentar para que a própria inteligência funcione e portanto chegamos ao fim de uma sessão muito interessante e eu queria pedir-vos para agradecer ao professor Aline Oliveira pela sua participação agradecer agradecer Obrigado.